A TV Coxa hoje traz uma entrevista via Skype com o doutor Turíbio Lente de Barros, diretamente dos Estados Unidos. Ele é da Mido e eu já peço para você se apresentar para a nação coxa branca. Pois não, meus cumprimentos aí à torcida, aos fãs, aos sócios, a todos aqueles que têm identificação com Curitiba, do Coxa, meus cumprimentos aí à TV Coxa. É um prazer participar dessa entrevista. Eu sou consultor da Mido e Labs USA. Eu tenho aqui a função de desenvolver produtos, de elaborar conteúdo para a empresa e, evidentemente, também estabelecer essas relações que a gente tem hoje como fruto do trabalho que a gente realizou no futebol durante muitos anos. Então, hoje a gente tem aí a possibilidade de estar estabelecendo essas conexões que geraram essa parceria da Mido e com o Curitiba Futebol Clube. Vale a pena destacar, né, doutor Turíbio, que essa parceria é a primeira no Brasil, né? É o primeiro clube de futebol do Brasil a ter essa parceria com a Mido. Então, eu te pergunto, por que apostar no Curitiba? E também já peço para que você explique um pouco sobre os produtos, a função deles na performance aí dos atletas no futebol. Pois não. Na verdade, houve uma identificação muito grande com o Curitiba. Em primeiro lugar, porque a Mido tem um mercado muito forte no Paraná, tem um mercado muito forte aí em Curitiba. Em segundo lugar, porque o Curitiba, com toda certeza, é um clube que reúne todos aqueles ingredientes que a empresa, com os quais a empresa se identifica. E tem um ingrediente também que acho que ajudou bastante, que foi a participação do Juliano Belletti, né? Que foi meu jogador no São Paulo, eu trabalhei muitos anos com ele. Tem uma afinidade muito grande, ele foi um elemento importante no desenvolvimento dessa parceria e acho que isso acabou dando muito certo, a empresa está muito satisfeita aí com essa parceria com o Curitiba. Com relação aos produtos, de fato, é o primeiro clube brasileiro com o qual a Mido estabeleceu essa parceria, essa identificação grande, essa interação do ponto de vista do ponto de vista do benefício que os suplementos podem contribuir aí para desenvolvimento dos atletas e com toda certeza também o grande importante papel que o Curitiba pode ter em relação à marca Mido no Paraná e em todo o Brasil. Quanto aos produtos, em primeiro lugar, eu acho que o Curitiba está de parabéns porque é o único clube brasileiro que recebe produtos importados dos Estados Unidos, uma vez que os produtos da Mido são todos eles produzidos aqui em fábricas americanas, então os produtos que chegam para o Curitiba e para os seus atletas são produzidos, são embalados, são feitos com todo o requinte das boas práticas de produção, com controle do FDA, ou seja, é um produto de altíssima qualidade e de toda confiança. Essa questão de confiança, como que diz respeito a suplemento, como a gente sabe, é fundamental porque existe sempre aquele risco, aquele receio de que o suplemento possa ter algum tipo de contaminação, possa trazer algum prejuízo para o atleta e quando não até contaminado com substâncias que possam ser consideradas dopagem. Esses produtos da Mido saem daqui com todo o rigor científico de elaboração, de preparação, de embalagem, o que assegura com toda certeza uma confiança muito grande para o consumidor. E certamente a gente sabe que hoje o suplemento é uma ferramenta fundamental para desenvolvimento físico dos atletas, para auxiliar a recuperação, para potencializar o desempenho, para auxiliar a reabilitação quando a gente tem um período de recuperação de uma lesão e com toda certeza de um modo geral para melhora de desempenho. Eu acho que hoje o suplemento faz parte de tudo aquilo que a gente considera necessário para um atleta de alto rendimento, para um jogador de futebol profissional. E esses produtos da Mido, o whey protein, a creatina, a maltodestrina, a cafeína, são produtos que hoje a gente sabe serem fundamentais e a gente tem visto que realmente isso está sendo muito levado a sério no Curitiba. E também a gente fica muito satisfeito com isso. Não são só atletas de alto nível, jogadores de futebol, que podem utilizar a Mido. Para quem é recomendado os produtos da Mido? Então, acho que essa sua pergunta é muito pertinente, é muito importante, porque de fato o suplemento tem uma origem no atleta, no fisiculturista, no indivíduo que sempre pensou em desenvolvimento físico para performance. Agora, suplemento hoje em dia, cada vez mais a ciência prova que é um recurso fundamental para a saúde, para a qualidade de vida, para a melhora de disposição física, para combate ao envelhecimento. Existe uma série de benefícios que os suplementos usados adequadamente podem proporcionar, mesmo para quem não faça atividade física. Quem não faz atividade física, claro, precisa ter até mais do que quem faz atividade física, preocupação com a nutrição. E ter um aporte adequado de nutrientes, ter um balanço adequado desses nutrientes, ter um aporte de aminoácidos essenciais, ter um aporte de vitaminas e minerais, utilizar recursos para desacelerar a perda de massa óssea, de massa muscular, para retardar o envelhecimento. Tudo isso o suplemento contribui. E eu acho que nada melhor do que você perceber que se um atleta está consumindo e tem aquilo como um recurso fundamental para a sua condição física, para o seu desempenho e para a sua saúde, com toda certeza, o cidadão comum, praticante ou não de atividade física, também precisa do suplemento hoje para ter uma boa nutrição, para ter um equilíbrio nutricional adequado. Te agradeço, doutor Turibio, por essa entrevista, por explicar aí, né, para a torcida Coxa Branca um pouco mais sobre essa parceria da Amido e com o Coritiba, também sobre os produtos. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer muito grande. Espero, sim, que estiver no Brasil fazer uma visita para vocês aí. Vai ser muito bom estar em contato direto com vocês e pode ter certeza que nós estamos aqui torcendo para o Coxa.